Olá, vamos falar hoje dessa anteninha aqui ó, de GPS aqui tá, é uma antena compacta, compacta de 30 dB e tal, estamos usando duas aqui no nosso módulo de diversidade aqui para teste, ela vai conector SMA macho, banhada a ouro industrial, e aqui o nosso módulo de teste aqui ó, receptor de diversidade aqui ó, de GPS. A unicação USB ó, que é o ledzinho, quer dizer, que informa que está sincronizado. Legal né? E qual é essa casa dessa antena aqui? Ela tem um alto ganho, opera de 2,5 volts, até, aliás, 2,7 volts até 5 volts. E olha que legal aqui ó, ela está no ambiente indoor, que é uma laje né? E tem um telhado em cima ainda. E a janela aqui ó, está bem distante aqui, com grade de alumínio né? aqui ó, aqui é o nosso laboratório, aqui é antenas aqui ó, as duas antenas operando aqui. Agora ela pegou 6 satélites, visível aqui ó, 13 satélites, sincronizados 5 satélites. Aqui os dados da nossa antena aqui ó.